Black Friday dos canais. Clique agora no link da descrição você que quiser participar da mega promoção do mapa astral e mapa numerológico. Só vai participar quem clicar no link da descrição e participar dos grupos de WhatsApp da promoção. Será que Roberto Justus vai se curar do câncer que ele acabou aí, né, descobrindo? O Rodrigo Tudor falou tudo nas previsões que nós gravamos para 2023 do Vidente e ele revelou se sim ou se não. Eu vou rodar o vídeo e conto com a opinião de vocês nos comentários, mas peço que vocês assistam até o final, porque é polêmico e ele não falou só disso. Roda aí. Ela é uma mulher linda. Não vejo, que isso? Morte nenhuma para ela, morte para os inimigos dela, porque quem fica desejando, por isso que eu sempre falo, eu atendo e você vê que ele tem um espelho. O que bate e volta. Não vejo isso para ela. Eu vejo que ela vai fazer uma cirurgia, eu acho que é bariátrica, que ela quer emagrecer. Então, provavelmente, tem a cirurgia estética, procedimento. Mas nada de morte para ela, não. Pelo amor de Deus, ela vai fazer muito sucesso por ser uma afrodescendente linda. Gente, o que ela canta, aquilo ali é arte. Aquilo ali é... como é que eu vou falar para vocês? É mídia. É público. Então, não é a opinião pessoal dela. Não tem nada disso. É um grande ano para Jojo. Eu acho que o relacionamento dela com aquele menino não acabou. Tá pendente. Eu acho que, no fundo, ele gosta dela, sim. Só que, assim, é um meio artístico que ele corrompe muito, né, Carlos? Eu trabalhei quase 15 anos diariamente em TV. Então, quer dizer, a gente vê cada coisa. Então, tem essas questões de ego, de vaidade. Pode ter ocorrido isso? Com certeza. É um mundo que você conhece bem, os bastidores, né, Rodrigo? É, os bastidores. Pode ter ocorrido isso. Mas falar que Jojo vai morrer, como dizem os evangélicos verdadeiros, está amarrado. Não vejo isso para ela nunca na vida. Ela vai viver para lá. Eu não sei nada da vida dela, mas ela vai viver para lá de 80 anos. Está mais fácil para ela ter um filho do que ela ter qualquer outro problema. Agora, obviamente, não para ela, mas me perguntam muito de sertanejos. Eu acho que o carro... Eu penso que o carro mal usado, ele não tem maior arma do que o carro mal usado. Então, o que eu falo para vocês, para o público do Rodrigo? Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Ponto. Não ande em alta velocidade. Ponto. Perdeu o compromisso hoje, vai amanhã. São todos os sinais do universo. Fechando a questão da Jojo, não tem nada nesse aspecto para ela. Tenha muito dinheiro. Ixi, homem novo na parada. Embora ela ainda tem história com o anterior. Que assim, fazendo previsões nu e cru, nem sei o nome do rapaz. Eu sei que é um rapaz muito bonito. Ela ainda tem história, mas ela vai ser assediada. E carta de riqueza. Estou nessa câmera aqui? Sim. Carta de riqueza para ela. Para a gente também. Carta de riqueza para a Jojo Toddyn. Então, ela vai ganhar muito dinheiro. A carta dos amantes, que ela vai ser muito assediada. E sai a carta do diabo. Para ela ter cuidado é com maus negócios. Mas ela vence tudo. Ela vence tudo. Jojo é brilho, é luz, é referência. Ainda falando de cantora Anitta. Como fica aí o futuro da Anitta? Anitta... Que é outra também que vive sofrendo por preconceito das pessoas. Que falam de pactos e etc. Usam até a igreja de matriz africana para atacá-la. Esse é um grande problema, né? Ó, com relação a Anitta, ela já chegou no topo há muito tempo. Eu já gravei isso para você há anos atrás. Eu falei que ela ia chegar ao topo. Eu gravei na Sônia Abrão que ela também ia chegar ao topo. E pá, que comigo é assim. E para finalizar a previsão, eu fiz amizade e encontrei com o pai Anitta, que é o pai dela. Que é gente finíssima. Não tem nada de pacto. O que eu sei, o que eu posso falar, com todo o respeito que eu tenho a todos que eu conheço. Ela é da religião do candomblé, a qual eu respeito muitíssimo. Ela tem o pai de santo que cuida das coisas dela. E assim, não tem nada de pacto. Ela é simpatizante do candomblé. Os caminhos dela estão abertos. Eu previ até para a revista Caras esse ano que ela ia namorar. Que ela ia encontrar uma pessoa. E encontrou. Eu realmente não acompanhei porque foram meses muito intensos. Brasília, política, deputado para eleger e tal e tal. Eu não consegui acompanhar. Mas a previsão da Anitta, 2023, permanece. Ela chegando ao topo. Ela conseguindo todas as coisas dela. E ela tendo um grande, grande sucesso. E, finalmente, essa menina vai encontrar a paz com o relacionamento que vai, de fato, ocupar a vida dela da maneira que ela merece. Então, não tem nada de ruim para a Anitta. Quem fala de pacto é louco. É quem não sabe. É quem tem inveja do talento. Você tem uma ideia? A Anitta tinha um professor particular, logo que eu a conheci, que ficava 24 horas com ela, falando inglês com ela. Você acha que isso é pacto? Não. É a pessoa... É isso, né? A pessoa se esforçando para entrar num mercado que é competitivérrimo. Eu já estive com o Mr. Jackson, com o Michael Jackson, com o Liana. Eu sei o que é a mídia internacional. Não é mole, não. E para ela entrar ali, ó, palmas para ela, para o pai dela, que é um querido, passou por um problema de saúde, venceu conforme previsto também. Não vejo nada disso. A Anitta só sobe. Sinto muitíssimo para os que não gostam dela. Roberto Justus, recentemente o famoso empresário e apresentador, revelou aí, né, que retirou um câncer e que agora ele vai passar por umas quimioterapias aí para garantir que o câncer não se espalhe pelo organismo. Ele vai conseguir vencer esse problema? Olha, Carlos, daí a necessidade das pessoas fazerem as checagens, os exames, cuidar, porque aparentemente o dele apareceu do nada, né? Passou batido. Passou batido. E ele é uma pessoa que se cuida muito, pratica exercício, fuma, fuma. É, tá aí a necessidade. Eu acho que aí, já entrando um pouquinho na vida pessoal dele, eu acho que ele teve muita contrariedade, ele teve muita decepção nesses últimos anos e veio. Mas da mesma maneira que veio, vai embora. Eu não enxergo nas minhas captações ele tendo nenhum tipo de recaída nesse sentido aí. Não vejo, não enxergo e não confirmo. Entendi. Bom, dupla sertaneja, você tem algum alerta para deixar para alguma dupla ou algum cantor solo do sertanejo? Zezé de Camargo e Luciano tem que ter bastante cuidado com essa parte que envolve saúde. Mas aqui na linha do Luciano é que dá aqui uns momentos meio embaraçosos. Mas nada trágico, não tem... É, eu não gosto nem de ficar falando aquela palavra. Não tem aquela palavra para ninguém. Está tranquilo. Agora da parte positiva, um ano extremamente positivo para o Thierry, né? Ah, é? Muito bom para ele. Vai ser um ano de grande crescimento para o Thierry, um ano de muita subida, um ano de muito crescimento para ele. Um ano muito bom para o Thierry. E o Gustavo Lima vai junto, né? Isso, eu ia te perguntar. Do Gustavo Lima, você vê ele emplacando vários sucessos ainda tendo algum problema com a justiça ou saúde? Não. Só vai dar eles. Thierry, Gustavo Lima, Luan Santana também entrando aqui com força. Esses sertanejos vão voltar com tudo. Mas eu daria mais destaque, para não ficar uma coisa muito aberta, para o Thierry e para o Gustavo Lima com maior destaque. Bom, amigos, opina aqui nos comentários, deixa muito like, inscreva-se nesse canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, né? Inscrevam-se lá no canal do Rodrigo Tudor. Tchau, tchau. Fui. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela, para você que quiser agendar uma consulta, ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira, é conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta. Faça já a sua consulta.